Esfriou gente. Ah que frio. Só eu que to sentindo esse frio aqui na neve? Que coisa tá morto. Morre. Voltamos. Foi tarde já. Só eu que to sentindo friozinho no domínio dos horas. Só eu que apanho, tá? Quer apanhar essas partes? Olha. A gente tá na caverna de gelo bem quando esfriou o clima. Que curioso. Hoje a gente tá fazendo frio do caramba lá fora. O Daniel não sabe por que não sair de cá. É verdade. É pra cá né. Mas tá um saco. Tá chovendo. Eu odeio chuva. Eu odeio chuva. Você não toca a música. Você não viu que o cara tinha ensinado a música que vai direto pro templo. Eu tenho que ver a música. Você não tinha usado as balinhas? Cadê? Ah é. O açúcar. Cadê o açúcar? Ah você já tem vinte e seis. Vinte e seis aranhas. Vinte e seis aranhas. Serenata da água. É um quarto das aranhas. Mais um. É esse Joguinho. Ai meu Deus. Você acabou de fazer isso. É a primeira tentativa hein. Dioguinho. Você quer ir para a Lickaia? Não. E aí vamos para a área que a gente... Não. A gente foi uma vez sim. Só que a gente não explorou direito. A gente não explorou. Uh. Lembra desse laguinho, Dioguinho? Que a gente foi uma vez. Ele tá completamente vazio agora. E agora? Eita. Eu nunca percebi esse laguinho. Ui. Na árvore. Isso aqui eu quero. Lê aí uma vez. Checa. Quando a água estiver cheia. Atire para a luz da manhã. É uma dica aí. É uma coisa importante. Mas a água não está cheia, Dioguinho. Cai aí no lago, Dioguinho. Cai aí no lago, Dioguinho. Num lago? No ex-lago. Não é mais um lago. Olha isso. Tem uma água aí. De... Ploft. Vou no outro lado. Vamos dar um... Ou não? É só quando é criança. É só quando é criança. Olha, o que tem lá embaixo de mim? Que coisa estranha. O que será que você tem que usar? Não é isso que você tem que usar. O que será que você acabou de ganhar? Ai, eu não sei. Eu acho que eu tenho que usar o martelo. Então usa aí. Usa. Perde nosso tempo. Perca nosso tempo. Você tá... Percepando os rolês. Morra igual as vítimas da mafia. Que que esse cristalzinho é? Ai eu vou entrar no tempo largo, tá? Mas tá trancada, Dioguinho. Ai eu tenho que acertar aquele cristal lá. Pelas barbas de Merlin? É, mas como você acerta aquele cristal? Como você consegue? Com a espada, ué. Dá, você tá vendo que você conseguiu usar a espada aí? Não dá pra usar a espada em bastardo. Lembre-se disso. Dá se você tiver... Parado. Não dá. Tipo com as botas. Não dá. Não? Não. Só uma certa coisa. É, joguinho. Como será que você consegue... Peraí, peraí. Muita calma no sol. Muita hora dessa calma. Prepara pra ver essa tela, hein? Não, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Uma coisa tá habilitada ali, Dioguinho. Uma coisa tá habilitada ali. Ahn, Dioguinho. O que? Não, tá. Ah, tá. Eu pensei que você tava falando de outra coisa, mas deve ser um bugzinho. Cocorico! O galo dentro do galo. E o cabo do seu bolso, Dioguinho? Ele tá se afogando aí no seu bolso. Ah, é sério. É sério. Entra. Mais alguns passinhos por seu pesadelo. Bem-vindo. Bem-vindo à terceira nível. Ao templo da... Ah, dungeon que todo mundo odeia quando a primeira vez que jogo. Sabe por que, Dioguinho? Um dos principais motivos que todo mundo odeia? Uia! Já expliquei todo jogo. Uia! Uia! Sabe por que um motivo que todo mundo odeia, Dioguinho? Por que? Você vai ter que entrar nessa tela toda hora. Pra trocar as voltas. Então é... Não tem como equipar não, né? No remake eles arrumam isso. Ainda bem. Ainda bem Chissons. Então se prepare pra abrir o Starch toda hora. E divirta-se. Ah, e tem aquela coisa que parece aranha. Aranha! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Até que tarde. Até que tarde é bonitinho. Ele faz o barril... Quando ele morre. Que? Que? E se não mata ela? Uma porta. Duas portas trancadas. Que? Tenta mirar na mira na direita ali. Tem uma mira pra direita. Paralisou. Não deu dano. Pra direita. Por que ela não morre com isso? Porque... Ela não morre. Muito fraco por ela. Ah, pensei que não alcançava. Eu ia te demonstrar uma coisa. Mas alcança. Mas alcança. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha, tem uma marquinha ali na parede. Olha pra... Sua frente. Eu tô vendo que tem uns negócios lá pra baixo. Não, olha pra sua frente. Segura, menino. Nossa, eu vou deixar. Pra... Não, é que você virou agora. A neve tá apontando pro lugar. Vai, neve. Deixa pra lá. Deixa pra lá, vai. Continua, Dioguinho. Deixa pra lá, vai. Hum. Olha. A neve tá apontando pro lugar. Vai, neve. Aponta com o hookshot. Meu Deus, Dioguinho. Aí. Tá vendo essa... Hum. Hum. Lembre-se dessa coisa aí, Dioguinho. Não lembre-se nada. Ele já... Nem viu ainda o que ele faz. A prima. Lembre-se da marquinha. Na parede. Da Triforce. Você lembra o que é Triforce, Dioguinho? Não. Nem. Nem. Nossa, ao invés de uma sala. Meu Deus do céu. Essa dungeon, Dioguinho. Essa dungeon é bonita. Eu só acho que você vai apanhar muito nessa dungeon. Tipo assim, muito. Olha, aquele lugar. Tem tal... Tem uma mirazinha ali. É. Tem uma mirazinha ali, Dioguinho. Eu sei. Ai, mas... O quê? Não alcança? Ah, não. Mas como? Por que que não alcança, Dioguinho? Hum. Não sei. Normalmente você não pode ir. É só fazer isso. O seu hookshot não alcança ali. Ai, tem uma mirazinha aqui. Ai, tem uma mirazinha aqui. Ai. Eu tenho família. Morro vocês pra família. E aí, Dioguinho? Onde você tem que ir? Eu também não faço ideia. Tem, tipo, 300 lugares pra mim. É, Dioguinho. Explore muito. Esse lugar... Essa dungeon eu já te digo. Explore muito. Ai, filho. Ai, filho. Ai, é de onde você veio. Não é não. É não. Vai. Vai, menino. Vai dar coragem. Tem que colocar bota. Você pode pular e botar bota. Ai. Boa. Ihh. Ihh. Olha teu bloco. Sabe esse bloco? Ah não, eu não posso tirar bota. Eu subo. A marquinha dele é uma lua com uma estrelinha. Uhum. Isso é só nas versões. Nas primeiras versões. Que tem aquele canto islâmico lá, sabe? Porque isso é meio que o símbolo do islamismo. Essa luninha com uma estrela. Aí eles tiraram isso nas versões mais recentes. Ué. Ué. Eu acho que você vai se fechar, hein? É Enquanto você tem que ficar aí, meu filho É... Na verdade Não, pode ir Na verdade que a gente vacilita já, hein? Porque... Não sei se você não vai ficar cabulosco Hummm Na verdade você tem que puxar aquela boca Deixar no caminho mesmo Tá Facilita É, só deixa ela no caminho Porque aí de algum lugar você vai ter que dar a volta e empurrar ela pro lado Hummm Ah, ficou preso Olha só Você também ficou preso Ah Ah Ai, ó Bendito... Bendito Menonha Ooooooooh 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 Estou flutuando Ooooooooh Ooooooooh A bora Olha o deus É velho É velho É velho Por que você tá indo pra cima Por que eu quero matar ela Ela sempre vai voltar de novo Ela vai reviver toda vez que você passa aí Para que a gente tá gastando tempo com ela Vai direto pra baixo Pararararã Parararã Aiii Aprendeu a salvar Saudades É que eu sabia que o Daniel tava com saudades Sei lá Morra do jeito que as pessoas... As vítimas da mafia morrem Ixi Ah, nunca cheguei Hummm Ai meu deus Ai meu deus Hummm Esse lugar Ai meu deus Dá pra você bater com elas Ah, eu posso bater nela? Parece tipo um negócio minado aqui Não, é uma oriço felizinho Meu deus Eita Quem é você? Ai catia Rato Rato Júlio Jesus Pode A tua fome bastou Oh você Se estou correta na aberto Ah não Meus olhos já animei Você é o na aberto, não é mesmo? Não, não sou não Eu fiquei tanto tempo te esperando Tô toda molhadinha Sou eu, sou a noiva Rutu A princesa dos olhos O quê? Ah, você ficou surpresa Eu... Eu cresci peito Eu nunca esqueci dos votos que nós fizemos para um... Ah meu deus Um para o outro sete anos atrás Você pegou a minha joia escondida dentro de um orifício Você é um homem terrível de ter me feito esperado por sete longos anos Longos anos 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 Mas agora não é o tempo para falar sobre amor Você gostou dos meus brincos novos? Eu tenho certeza que você já viu O domínio dos olhos está totalmente congelado Ai essa pose tentou fazer Um homem jovem chamado Chique Me salvou debaixo do gelo Eu tenho um espasmo Eu tenho uns espasmos Nas minhas... Nas minhas barbatoras aqui Mas meu pai e os outros horas ainda não Ainda não Eu quero salvar todos Eu quero salvar o domínio dos horas Parado aqui nesse lugar Você Você tem que me ajudar Esse é um pedido de mim A mulher que vai se tornar sua esposa Eu não estou inventando essa frase Deus Na Berto Você tem que me ajudar a destruir o monstro malvado do templo Ok? Senão eu fico de... Eu fico de greve aqui, tá bom? Você nunca mais vai entrar em mim Dentro aqui dentro Bem dentro aqui ó Do templo da água Tem três lugares que você pode mudar o nível da água Preste atenção, seu demente Eu sei que você vai esquecer, mas preste atenção Eu vou... Eu vou... Eu vou seguir em frente Me siga rápido Vai, vai Rápido Vai Vai Tiao Olha o jeito que ela... Saitaila Tinha um lugar ali e um lugarzinho bom pra quebrar. O que é isso? Checa, checa. Aqueles que desejarem abrir o caminho... Fora do lago. Você nem deixou ler, Joguinho. O que é isso? Parabéns, Joguinho. Você se ferrou agora. Era um negócio mais importante, Joguinho. Hoje você não gosta de morrer, não? Eu não percebo como ele morre, não. Pega a bomba. Olha. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. É um pau grande? Ai. Encontrou o mapa. Encontrou o mapa. É com um A. O que será? O que será? O que será? Joguinho não sabe o controle. É uma para. Pronto. Ai, meu Deus. Que desgraça. Não tem mais nada aí. Aproveita pra você sentir o drama do tamanho. Sinta o sofrimento, Joguinho. Vamos pelo mais longe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha o cobrinho ali. Olha o mapinho ali da cobrinha. Parece uma cobrinha. Felizinho. Pera aí. Essa região aqui não era o... É a sala principal. Você já foi. Tem vários andares. Mano, eu também... É, Joguinho. Você tá vendo quanto você vai ter que ficar afundando e voltando pra superfície toda hora? Isso aqui não abre não, né? Isso é alguma coisa na parede. Aproveita e lê direito o negócio e você pulou um texto importante. Não é importante. Isso aí. Toque a música passada pela família real, infeliz. Você pulou essa parte. Tá. É pra tocar mesmo? Não, não, não. Não. Por falar nisso, cadê a Ruto? Ela tinha subido aí e tipo... É um caminho sem sair daí. Ela sabe os caminhos secretos. Tá bom então. Você não sabe. Então, né, Joguinho? O que você tá fazendo? Tá vendo a música? Ai, Deus. Tocou isso no episódio anterior, Joguinho. É isso aqui. É... Será? Será? Não sei, hein? Ae, de primeira! Olha como o Joguinho é burrinho. Joguinho é gay. Tá diminuindo. Tá secando a água. O que? Bom, acho que agora não é. Pode pular, meu irmão. Ai, meu Deus! Olha, essa tocha até... Cendeu. Lembra que tinha uma porta aí? Hey! Hey! Não houve a derriviar. Ela só vai falar que tá truncada, pô. Tem umas tochas aí. Tem umas tochas. Umas flechas. O que tem que fazer? Umas tochas apagadas. Ele te deu umas flechas também. Ah, que ódio, né? Nossa, Joguinho. Isso é muito ruim acertar, né? Ah, eu vou ter que acertar com a flecha, né? Ah! Acerta com o Jeansfire. Dá pra ser usar a mágica do fogo, sabe? Não. Não precisa. Mais fácil. Bem mais fácil. Bem mais fácil. Não, porque vai dar spoiler. Spoiler de quê? Ah, tudo bem. Isso, isso... Você acha que ele vai pensar nisso, Joguinho? Ah, ele tá tentando botar fogo no negócio de metal. Ah, ele tá tentando usar o queixote pra botar fogo? Então, né, Joguinho? Isso é o que a gente fala. A gente deu umas flechas, né? Eu quero saber se funcionava. Aham. Do metal. Já viu o metal pegando fogo? Já. Aonde? Ah, tudo bem, né? Você bota fogo na garrafa, né? Tá. Qual é a lógica, né? Ai, essa bundinha, né? Aí! Rápido, rápido. Apaga isso, né? Essa tocha apaga. Ai, sério? Sério. Você não lembra quando a gente fez o negócio? Que isso! O negócio da cachoeira, né? Opa! Quase! Isso! Deixa o meu lugar. Ai, vai apagar. Já apagou. Sim. Já apagou. Ai, meu Deus. Ai, Joguinho, essa câmera, meu Deus! Não sei porque eu não tô conseguindo acertar a câmera certinho nesse aqui. Nesse aqui eu não tô conseguindo acertar. No outro tava de cold. Acertar a câmera. Vai. Ai, meu Deus. Acho que assim não dá. Não, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá sim. Vai, 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 vai! Meu Deus, Joguinho, olha pra direção da tocha, Joguinho. Ah, não dá, não dá, não dá. Vai demorar! Não. Isso, garoto! Não sei como acendeu, mas tudo bem. Rápido, rápido! Tava na mira. Tava na mira, Joguinho. Tava na mira, Joguinho. Tava na mira, Joguinho. Tava na mira, Joguinho. Ai, meu Deus. Ai, eu vou perder 50 anos de vida aqui, só te estresse. Vai! Não tava na mira. Vou atrapalhar. Ei, tô sentindo que vai acabar as flechas. Vai, acaba. Vai, porque o Dioguinho fica parado. Tá perfeito, Dioguinho. Ele aperta o botão errado de novo. Outro apagou agora. Ai, meu Deus. Não, não. Por favor, não. Ai, meu Deus. Não, não. Por que que? Eu nunca roubei. Ai, meu Deus. Inimigo novo. Vê o que a Niby fala. É uma lembra. Olha, o nome de um ataque no Pokémon. Sim, o Shell Blade. O músculo interno é o ponto fraco. Ouviu? Não, né? O interno. O músculo interno é o ponto fraco. E aí? Ai, cara. E aí? Como que ataque? Eu esqueci. Oxi. Oxi. Esqueci o botão de ataque. Quando não é pra usar esse ataque, você usa, né? Não, não usa esse ataque, Dioguinho. Caramba. Muito rápido. Será que não existem outras coisas além de espada? Não. Será? Eu quero matar a espada. Será que tá funcionando a espada? Na verdade dá pra matar, mas acho que você não vai conseguir. Ai, ai, ai. Já fala com o que matar ela, véi. Ela tá te olhando assim. Vai brincar ou não? Chega mais perto. Ai. Ai. A cara dela tá mó poker face. Gente! Ela desistiu de você, Dioguinho. Eu também desistiria. Ai, ó. Olha como é difícil. Olha como foi difícil isso. Mira. Olha! Ai, ai, ai. Ai, eu morri. Vai. Vai. Você vai morrer por uma ostra, Dioguinho. A cara dela tá te olhando. Você é demente. Ela fica sem acreditar em você. Mira. Ih, você tirou o escudo bem na hora que ela foi atacar você. Mira! Ela atacou o vídeo. É. Muito lerdo. É, mas tem que apertar duas vezes. Se estiver desequipado. Vai, vai, vai. O que você fez agora? O que você fez? Trocou trocando de arma. Trocou, 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 trocou. E não fez nada. Agora que eu sei fazer. Troca as armas assim. É tipo um nunchuck assim. Aeeeee. Muito fácil. Muito rápido isso. Até meus coraçãs. Foi muito rápido. Ali, trocou três. Por que esse jogo é bom assim? Já teria morrido faz tempo. Para de apertar o botão de negócio, por favor. Uma chave. A primeira chave. Onde será que você viu uma porta trancada? Ei, tranquilo. Que bom que você não vai ter que passar lá mais. É, não. Não precisa mais. Não? Não vai ter que passar mais lá. Sim, calma, calma Daniel. Calma Daniel. É o Dioguinho. Lembre-se, é o Dioguinho. Vou te matar, vou te matar. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Caiu do céu. Não é difícil matar esses bichinhos. Eu não sei porque eles te dão bomba. Porque não é o jeito mais fácil de matar eles. Tem um caminho livre ali. Tem muito caminho. Tem muitos caminhos. Olha só. Tem até uma porta aí. Que coisa mais linda. Pode ser. Tem que ir. Algum hora você vai ter que gastar a chave, né? Fazer o que? Eita, essa sala. Ai vai. Descubra essa sala. Explore essa sala. Olha em todos os cantos. Essa sala é importante. Você vai ver porque daqui a pouco. Eu falei para você olhar em todos os cantos. Olha em todos os cantos. Outro lugar. Que isso? Ai, toca de novo gente. Vai ficar toda hora tocando. Você quer que toque? Errou. Errou. Não. Não foi isso que você errou. Você apertou errado. É, você apertou uma notinha errada. Ah, tá, Joguinho. A música é repetir três notas duas vezes. Ah, é para cima então? Não. Se você tivesse ouvindo você podia fazer com som... Ai, ai, ai... Ah, não acredito que eu vou ter que olhar... Ai, Tioguinho... Por que você faz isso, Tioguinho? A gente é tão bonzinho com você... Vocês que quiserem que eu jogasse esse jogo, aguentam... Ai, ai, ai... Você tocou a quarta nota errada... Foi isso... Ah, tá... É repetido as vezes, tá aí... Tioguinho... Não decorou... Essa música... Eita! Nossa! Abriu um espaço no nosso... Você viu? Não... Acho que não, né? Agora eu vi... Ah, eu vou ter que ir primeiro lá pra baixo ou posso ir pra cima primeiro? Não, explora totalmente essa sala... Tem mais coisa nessa sala... Tem mais coisa nessa sala... Acho que eu vou te falar... Sim, então... O que eu falei... Eu vou... A gente já falou agora... Explora tudo nessa sala... Tá, eu apertei... Eu vou pra cima... Ou primeiro eu vou lá embaixo... Ele falou... Explora tudo nessa sala... Olha em volta... Tipo... Olha em volta... Explorar também é olhar em volta, Tioguinho... Você não olhou em volta... Uau... Ó... Fica aí e olha em volta... Vamos aí ver... Hum... Meu Deus... Tem mais ainda... Hum... Nossa... Como você vai alcançar aquele lugar? Ih, não alcança... Ah... Tem uma coisa aí em cima de você... Só que não vai adiantar nada... O que foi isso? Ou você entra nessa porta... Ou no buraco aí embaixo... Escolhe... Qual a melhor pra ir logo, Tioguinho? Sei lá, não lembro... Vai nas duas... Uma hora você vai ter que ir nas duas... Ai... Trancou... Ixi... Era melhor ter na outra... Trancou a porta... Ae... Joguinho... Bom... Então vai, né? Então no próximo episódio... Vamos ver o que... O que tem mais nessa dungeon... Então até mais... Tchau... Ah, é pra acabar mesmo? Sim... 27 minutos de hoje... Eita... Primo... Pausa aí... Tchau... Então quem tá afim? Tchau... Falou... Tchau... Tchau...